A primeira coisa que você vai fazer antes de começar qualquer bit, é você clicar aqui em File, New From Template, e clicar nesse aqui, Empty, que é vazio, ou seja, você vai abrir um projeto vazio. Isso aqui é importante para que a gente comece todo mundo no mesmo ponto, sabe? Porque, por exemplo, o padrão geralmente é Basic with Limiter, isso é um problema, tá ligado? Esse modelo aqui não é muito prático, justamente pelo fato de ele já vir aqui com samples que não são legais, tá ligado? A gente não vai usar nunca esses samples, quer dizer, não para fazer um trap, a não ser que você queira, sei lá, experimentar uma coisa maluca, mas, mano, esses samples aí são ruins, tá ligado? Para o nosso gênero que a gente vai produzir aqui. E é o seguinte, o que acontece quando você inicia já com esse padrão, que já vem com o FL Studio? Ele vem aqui com o Limiter, cara, e esse Limiter ele fode todo o seu som, ele ferra todo o seu som, cara, é horrível, sacou? Então, para a gente começar todo mundo no mesmo ponto, todo mundo na mesma página, vem aqui em File, New From Template, Empty, beleza? Que aí vai ficar com o canal vazio aqui, tudo certinho, não vai ter Limiter aqui atrapalhando a gente. Que aí vai ficar com o canal vazio aqui, tudo certinho, não vai ter limiter 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 aqui, tudo certo, 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 não vai ter limiter aqui, tudo certo